Pessoal, me chamo Elias Gomes, estou aqui na revista Padaria 2000 para apresentar para vocês uma receita maravilhosa, uma receita artesanal, que é o nosso bolo de mandioca. Eu quero deixar bem frisado, deixar bem claro que é um bolo zero glúten, porque não vai farinha de trigo, então vai mandioca apenas, zero trigo, zero glúten, então é uma receita maravilhosa. Vamos lá, então, é um bolo feito no liquidificador, e aqui estão os ingredientes, vocês podem entrar no site da revista para poder pegar a lista completa dos ingredientes. Então, tem o açúcar, mandioca, óleo, ovos e fermento apenas. Bom, vamos entrar aqui com os ovos, com os ovos primeiro. óleo, óleo e aqui a mandioca cozida, tá? Sem tempero, sem nada, apenas cozida e escorrida, tá? Detalhe, é importante vocês cozinharem a mandioca, não mexer durante o cozimento. Coloca a mandioca na panela com água, deixa cozinhar quietinha, sem mexer, para que ela não fique encharcada, tá? Depois de cozida, imediatamente leva para escorrer, para ela ficar uma mandioca enxuta, tá? Então, agora é só colocar aqui a mandioca, eu vou colocar aos poucos, eu vou bater, fica um bolo super cremoso, super úmido, tá? Não precisa tirar os talinhos da mandioca, nada, tá bom, gente? Ok? É um bolo muito simples de ser feito, tá bom? Muito fácil e delicioso, tá, gente? Vou começar com um pouquinho de mandioca, depois eu coloco o restante. Eu vou colocar metade também do açúcar, tá, gente? Metade do açúcar. Para ir batendo aos poucos, para fazer uma mistura melhor, tá? A gente vai ligar aqui o liquidificador, para fazer a mistura. Pode dar uma paradinha no liquidificador, para poder ajudar aqui com a colher, tá, gente? Para facilitar melhor a batida, tá? Bom, pessoal, agora eu parei o liquidificador, para a gente colocar o restante das mandioca, tá? E finalizar a nossa receita. O restante do açúcar também, tá? Prontinho. Agora é só terminar de bater. Tá pronto. A nossa receita. Ok? Agora é só despejar aqui na vasilha. Vou tirar aqui a tampinha. Ó. É uma massa pesada. Tem muito cuidado para não queimar o liquidificador. Vocês podem processar antes a mandioca. Esse bolo vocês podem fazer diretamente no processador, viu, gente? Ele é mais forte e tritura com mais facilidade. Mas como a receita não é muito grande, eu usei o liquidificador mesmo, tá? Tem uns pedaços de mandioca no meio. Isso é até gostoso. Na hora de comer, você come também pedaços de mandioca, tá? Prontinho. Agora, por último, eu apenas acrescento o fermento em pó na receita. E está pronta a receita de bolo de mandioca sem glúten, tá, gente? Importante frisar esse detalhe aí que é importantíssimo, tá? Zero trigo. Misturou bem aqui o fermento. É só colocar na forma e levar para o forno, tá? Ok. Homogêneo. Tudo bem? Bem misturadinho. A gente vai agora despejar na forma já untada. Tá, gente? Já untada. Não precisa enfarinhar a forma. Basta untar. Ok? E despejar a receita. Tá, gente? Olha só. Esse bolo, ele não cresce, tá? De muito. Ele cresce só um pouquinho. Então, vocês podem encher a forma bem, tá? Para ficar um bolo mais alto, viu? Prontinho, gente. Ok? Forma untada apenas. Agora é só levar ao forno. Eu vou utilizar o forno turbo, pré-aquecido a 150 graus por aproximadamente 25 a 30 minutos. Pessoal, tá pronto aqui nosso bolo de mandioca, tá? Também zero trigo, sem glúten, ok? Olha só. Natural, artesanal, maravilhoso, tá? Ok? Lembrando, meu nome é Elias Gomes. Faço consultorias por todo o Brasil, tanto em confeitaria e panificação, tá? Bolos e pães artesanais. Quem quiser me contatar, meu telefone é 19 97143 6930, Campinas. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. E aí E aí E aí